Música Municípios ou consórcios intermunicipais que atuam com práticas de inclusão socioeconômica de catadores de materiais recicláveis tem até 1º de novembro para se inscreverem na 3ª edição do Prêmio Cidade Procatador. As iniciativas devem apresentar uma proposta de investimento social à Fundação Banco do Brasil no valor de até 120 mil reais por meio de projeto da Prefeitura, Cooperativa ou Associação de Catadores. As informações estão em secretariageral.gov.br Música